Oi, eu sou a Ingrid Johara e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal E hoje eu estou trazendo um vídeo muito legal pra vocês Junto com o Pips Gente, vocês pediram muito vídeo com ele E eu vou trazer, já que vocês pediram, eu vou trazer Antes de começar, já quero que vocês deixem o seu like aqui embaixo Se inscrevam no canal, peguem esse vídeo aqui E mandem pra três amigas suas e convençam elas se inscreverem aqui no canal, tá bom? Uh, 7 milhões, gente! Olha, eu tô muito ansiosa por chegar em 7 milhões Se Deus quiser, a gente vai chegar esse ano ainda E se chegarmos em 7 milhões, eu vou mudar Falta quanto? Falta uns 400 mil e pouquinho Semana que vem, imagina Se chegar semana que vem nu, meu Deus Quando a gente chegar em 7 milhões, eu vou fazer o seguinte Eu irei pintar o meu cabelo de azul Essa parte aqui, pintar de outra cor Pode não ser de azul, pode ser outra cor Qualquer outra cor Pede pra ele escolher da cor, já era Tá bom, é, pode ser isso Comenta aí embaixo qual cor que vocês querem Que eu pinte aqui essa frente do meu cabelo Gente, olha como eu tô segurando a câmera É porque ele é muito alto E eu sou muito baixinha Então você segura assim, sombra a cabeça dele Mas se você segura, como é que fica? Segura aí Tenta gravar só você Como se eu não tiver... Olha como que fica, gente! Que que é isso? Você tem quantas alturas? 1,87 1,87? Eu tenho 1,57, gente Olha a diferença de altura que a gente tem É muito baixa E antes de começar, roda a avenida de todo E pessoal, é o seguinte Esse vídeo aqui vai ter 100 mil likes Então dá muito like Eu vou trazer um imitando foto de Tumblr de casal Com qualquer outra pessoa aqui da casa Pode ser com ele também, com o Pi Ou pode ser, sei lá, com o Gregor e com o Joaquitano Não sei Comenta aqui embaixo com quem você quer que seja Que a gente vai estar fazendo, tá bom? Mas ó, tem que ter 100 mil likes Então dá muito like aí embaixo Pede pras amigas darem like também pra gente fazer esse vídeo Vai ficar muito bom Pronto, já estamos preparados E eu decidi fazer um áudio primeiro com você Let's go dublagem É, dublagem Só que só eu que vou falar, gente Ele não vai falar nada Só vou sorrir e é bacana Dá muito medo, né? Tá bom, então vamos fazer E uma coisa, gente Ó, o Pietro foi ali no banheiro rapidinho Mais uma coisa que a gente tem que fazer Eu fico ensaiando toda hora Pra minha boca ficar perfeita na dublagem Tipo, parecer que sou eu mesma que tô falando Aí eu vou fazer várias vezes aqui Vocês vão ver eu repetindo várias vezes Até ficar bom E aí depois eu mostro pra vocês Vou fazer um agora, tipo De verdade, com o meu áudio Porque no vídeo eu coloco minha voz Tá Nossa, lindo Foi muito bom aquele dia que a gente se pegou Eu lembro como se fosse amanhã Nossa, lindo Foi muito bom o que a gente se pegou Eu lembro como se fosse amanhã Gente, conseguimos Finalmente Eu acho que ficou bom Vou mostrar aqui Gostei Você gostou? Muito bom Eu vou mostrar aqui o resultado pra vocês Espero que vocês gostem Tá aí Nossa, lindo Foi muito bom aquele dia que a gente se pegou Eu lembro como se fosse amanhã Bom, o TikTok foi esse que vocês viram Eu gostei muito Vou postar daqui a pouco E a gente vai ver no final qual foi que o pessoal gostou mais Qual foi que teve mais visualização Qual foi que teve mais curtida E no final desse vídeo também Comenta aqui embaixo qual que você preferiu, tá bom? Agora a gente desceu, gente Aqui pra fazer Aqui embaixo Olha, aberto O conceito assim De árvore, né? Verde Você já sabe qual que a gente vai fazer? É o dancinha? Não, esse agora vai ser o do Bob Esponja Tá, tá, não sei Tá preparado? Não sei preparado, entendeu? Quero só ver, então Quero só ver se vai ficar bom Gente, eu trouxe o tripé aqui Vou colocar a câmera aqui Pra gravar e vocês observarem o que você tá fazendo E esse aqui, né? Que vai ficar o celular, gente Gente, eu tenho que abrir as pernas pra ficar o tamanho dela, véi E eu ainda tenho que subir um pouco, gente Não, se tu acima nem tem como Não, vira o tamanho normal Não, eu tô um pouco mais alto do que eu tô de tênis Mas acho que meu tamanho ainda é um pouquinho Tem que abaixar assim, ó Então vamos lá Gente, tá começando a chover muito Vou entrar, a gente vai fazer lá dentro agora Vamos lá A gente treinou aqui pra saber, né? Exatamente como tem que ser Agora vai Agora vai, gente Porque precisou de treino pra vocês terem ideia, viu? Começou a chover muito, olha isso, véi Dá bem que a gente saiu de lá Daqui a pouco, né? O celular pifa Então vamos fazer A câmera, a gente sai ensopado Ih, não coloquei zoom, pera Ainda tem isso Eu gosto de colocar zoom Porque o peixe ensinou Falou que isso deixa mais bonito Então vamos lá Agora vai, agora vai, vou dar meu passo Fizemos Gente, parecia ser fácil, mas foi difícil Mas a gente conseguiu Até aceitar o lugar certo O lugar certo Porque aí errava Aí fazia na bochecha Aí me abraçava É, mas a gente conseguiu E o resultado foi esse aqui Vocês gostaram, gente? Tô postando lá meu TikTok Meu TikTok é esse que tá aparecendo aqui Ingrid Johara Tá lá Então curta Vou fazer o seguinte Eu vou postar todos esses Um dia antes de eu postar esse vídeo No mesmo dia que eu postar Alguma coisa assim Aí todo mundo corre lá pra assistir É, e o TikTok do Pietro É esse aqui 190 do Pietro E agora a gente vai pro próximo O próximo vai ser uma dancinha Eu queria fazer no verde Só que olha como tá o tempo Não vai ter como fazer Tá tudo largado, gente Que tá chovendo muito Olha pra você Dá pra ver pela piscina ali, ó É, gente Não vai ter como fazer aqui A piscina transbordando, gente Onde a gente pode fazer então, Pi? Ah, faz daqui virada pro verde Você acha? Será que vai ficar boa luz? Vamos tentar achar algum lugar pra fazer E aí a gente vai fazer uma dancinha, gente Porque eu também tô virando dançarina O Pietro já experimentou Pé de valsa Tá virando pé de valsa Dançaria do Faustão Mas você acha que eu tô melhorando? Tá, tá muito Não, tá muito melhor que antes Nossa, você acabou comigo Tá muito melhor que antes? Tá, porque antes Não que você já foi Era muito ruim Mas agora tá muito melhor, entendeu? Mas eu era muito ruim sim Não, já vi bem pior De zero a dez Quanto que eu era? Ah, você era uns quatro, meio Um cinco E agora? Agora tá uns sete Nossa, sério? Sete? Nossa, achei muito bom Não, é que gente Pra dançar tiktok Você não precisa dançar muito não É só fazer uns movimentos com a mão assim Vai, mostra pra gente aí como é que é Faz uma dancinha aí pra gente Ah, que bom Vou colocar Vou colocar uma musiquinha pra ele dançar E mostrar pra vocês como que ele faz, gente Que ele é muito dançarina E eu vou tentar fazer a mesma Vocês vão ver que eu sou péssima Não, eu sou dançando só tiktok Aí você vai lá, pega umas músicas E fala, dança aí Não, é só tiktok Ah, Pietro Para que eu já tive dançando Eu vou dançar mó bem Vamos fazer aqui pra mostrar pra eles Atenção Agora ele vai mostrar o dom dele Da dança Antes da gente fazer a nossa dancinha Pra vocês verem como que ele dança bem E como que eu danço mal Ó Let's go Coloca aí Coloca Gente, olha o revolejo dele Eu não vou fazer não Porque você tá me humilhando Vai fazer Não vou fazer Eu vou fazer aquela lá Que é a do despacito Que a gente fez pro seu Como é que era mesmo? Eu vou cantar a capela pra você Tá bom, vai Vai Um, dois, três E faz um despacito pra mim E com essa carinha de... E aqui? Com essa carinha de sangue Com essa carinha de sangue Então vai, de novo A capela, hein Faz um despacito pra mim Ei Com essa carinha de sangue Rebola de casa sem fim Ei Vem, cara, tipo a Iana Aê Sabe o que acontece? Eu fico com vergonha de ficar fazendo isso aqui Eu não consigo Eu sou dura, ó Não consigo Não, mas tem que se soltar Tem que se soltar Ó, ó Ih, caramba Mas você tá me ensinando Tá aprendendo Mudamos de cenário Estamos na sala agora E a gente vai fazer a dancinha A gente ensaiou já, né Ah, velho Você nem gravou a gente ensaiando, né Então, assim Não gravei a gente ensaiando Mas a gente ensaiou de novo pra eles A gente vai ensaiar mais Porque eu ainda não aprendi Porque assim Eu sou sete, gente Entendeu como ele disse Então eu ainda tô aprendendo Eu sou ruim de decorar as docinhas Mas eu acho que vai dar bom Então vai Uai 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 Aprendi? Aprendi Então é isso, gente Será que vai ter musiquinha A gente vai fazer aqui agora E vou mostrar o resultado pra vocês Tá bom? Let's Tô sentindo que vai ser agora Vamos lá Vai Vou dar meu máximo Foi errado Era primeiro isso aqui Fih, gente Não sei se eu gostei Eu não gostei Eu não gostei Ele gostou Mas eu não gostei Não sei se eu vou postar no TikTok Eu vou pensar Dá apostar sim Vou pensar Vou pensar Se vocês quiserem que eu poste Eu vou estar postando Então comenta aí embaixo Se vocês querem que eu poste ou não E foi esse o vídeo de hoje, gente Espero que vocês tenham curtido bastante Ah, eu não mostrei um vídeo O vídeo é esse aqui, ó Gente, o que vocês acharam? Não sei Eu tô com vergonha Porque eu sou muito descoordenada Eu não sei dançar direito Então assim Foi uma dança nova pra mim Não é uma dança, né? Mas é bem de boa Mas eu juro pra vocês Que eu já fiz a dancinha com ele Que ficou boa Foi aquela do Despacito Ficou até legal Ficou boa, ficou boa Por mais que eu não soubesse dançar ali Mas eu consegui E esse foi o vídeo de hoje Pra vocês terem curtido bastante Deixa muito like aqui embaixo Se inscreva no canal E é isso Fiquem felizes Tchau Ficou boa Ficou boa Ficou bom Tchau, tchau.